O Banição da moto pegou o rapaz aí ó, fazendo quebra-mola ali ó, o mesmo elemento que tá portando na foto uma arma aí que eu vou mostrar daqui a pouco, tá vendo aí? Um sapo 3, olha ó, olha o quebra-mola que ele tá fazendo aí ó, o Banição da moto patrulha aí do sargento Paulo Roberto e o sargento Rodrigo Souza aí ó, sapo 3, olha o tamanho do quebra-mola. Fogado pra caralho.